Oi, aqui é a Valérie Mello e esse é o Endorfina Podcast. E atrás, o que eu gosto? O que eu olho e que eu falo, esse aqui é o meu perfil, eu gosto disso aqui. Copia, faz igualzinho, não tem, ah, mas eu não quero, eu quero criar, não, 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 não cria, faz igual, copia, coloca lá a sua cara. Faz o básico. É, faz o básico. E olha, olha as métricas, todos, Val, quando? Todos os dias, todos os dias. Eu tô no Stories todos os dias, eu tô no feed, eu ainda tô um pouco atrasada, eu deveria estar todos os dias, mas eu preciso trabalhar melhor. Isso é uma coisa que eu sei, é algo que justamente faz parte dessas mudanças todas que eu tô querendo fazer. E olha só, eu tô falando de algo que eu mesma sei, eu sei disso, eu estou querendo fazer. Então, ou seja, tá no futuro, eu quero fazer, ainda não aconteceu. E só acontece se você quiser, tá? Mas vai acontecer, calma. Às vezes eu fico assim, eu começo a falar, calma, calma. Porque realmente eu trabalho de domingo a domingo, Michel. De domingo a domingo. E isso é o lado... Agora eu vou falar do lado B, tá? Posso falar? Eu falei do lado A. O lado A, todo mundo já sabe. Criar conteúdo, criar conteúdo, a marca te chama. E muita gente fala assim, ah, você ganha. Nunca ganhei nada, gente. De novo, lembre-se, Papai Noel não existe. Então, eu nunca ganhei nada. Ninguém nunca olhou pra mim e falou, seu olho verde é bonito, só. Não existe. A pessoa manda sabendo que se eu falar, ela vai vender mais. É isso. Ou ela quer fazer um branding. Ela quer que aquela marca dela apareça em alguns lugares. Talvez não role venda. Mas ela vai, de alguma forma, alguém vai olhar aquilo. E isso vai vender, tá? Já conheço muita gente que faz isso. Criadores de conteúdo pequenos que hoje já trabalham com isso. E várias pessoas que chegam pra mim perguntando que eu vejo potencial. Eu dou essa resposta, a pessoa voa. Aí eu falo, ó, vai lá, copia outras pessoas que você gosta. Todo dia, posta, faz direitinho. Cria aquilo que é legal. Pronto, a pessoa voa. Começa a voar. E faz, de prevenência, esse modelo que eu acho que é o mais fácil. Que é de comissionamento. Então, você tem o seu cupom, você fala do produto e se vender, você ganha uma comissão. Então, isso é muito fácil. Isso é bom pras empresas. Porque é um vendedor que não te custa nada. Exatamente. Você vai embargar férias, décimo terceiro, nada. O cara vai vender pra você, vai falar da tua marca e ele vai ser comissionado. Só. Tem gente que ainda não entende esse modelo que... Ah, mas eu vou só mandar pra ele. Cara, deixa ele fazer dinheiro também. Todo mundo vai ganhar. Você ganha, ele ganha. Enfim, tem muitas marcas que já aprenderam isso e estão trabalhando aí forte no mercado de running, né? Esse é o lado A, tá? Agora eu vou falar do lado B, que é algo que os criadores de conteúdos mais, entre aspas, antigos, né? Mais velhos da plataforma, das plataformas, já vivem isso. E ontem eu tava escutando um podcast do Thiago Leifert e ele falou isso. Ele falou que o YouTube, né? O YouTube quer que você faça vídeo todos os dias. O TN7 tem vídeo todos os dias, né? Então, todo dia tem um review de alguma coisa. Agora, imagina você trabalhar com criação de conteúdo todos os dias, das seis da manhã, que eu levanto, eu vou estar no meu super coffee, eu já tô trabalhando. Ah, olha, o super coffee, ele me ajuda, faz parte do meu dia a dia, mas já é o meu trabalho. Então, ele já entra ali. Super coffee. Eu faço toda a rotina do que eu vou fazer. Super coffee, treino, volto, banho, escritório, o que eu preciso gravar, o que eu preciso fazer, isso tudo no dia a dia. E de domingo eu corro pra uma prova. Nessa prova tem todo esse trabalho e aí eu crio conteúdo no domingo do que é que foi a prova. Isso tudo, então por isso que eu falo que é de domingo a domingo. Você não para. A cabeça fica assim, ó, blá, 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 blá. Qual que é o lado B disso tudo? Ansiedade, não desliga, pensamento acelerado. Então, a mente tá sempre pensando, sempre trabalhando, sempre... O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer melhor? Então, isso, você fica... O cérebro não desliga. Então, isso é um lado B do que ainda nós vamos ver no futuro. Porque sempre que começa uma coisa, você nunca sabe naquele dia. Você só vai saber daqui 10 anos. O que o contínuo disso vai provocar daqui 10 anos. Exato, exato. Corrida. Em 10 anos, eu pratico há 10 anos. O que isso me trouxe em 10 anos? E daqui 20 anos? Então, você só vai saber quando o contínuo, não quando aconteceu uma vez, quando isso tudo... O que que o nosso cérebro, daqui 10 anos, vai falar sobre o fato de você estar o tempo todo sem desligar? O que que ele vai... Quais são os reflexos dessa nossa geração? Tá vindo aí, né? Da infância que tá ali no TikTok o dia inteiro. Tá, 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 tá. Bombardeado com informações, vai refletir daqui 10 anos. O que que nós vamos virar? Eu ainda não sei. Eu vou falar da Valéria. A Valéria, ela para. Porque eu tive, em alguns momentos, assim, umas crises, que eu falei assim, opa... Vamos parar um pouquinho? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau.